E aí meu povo, tô aqui, jacaré-paguá, vendo aqui mais um dia de hoje, agradecer a vocês fãs aí que enviaram suas felicitações, obrigado pelo apoio, esse momento difícil, mas colocando Deus na frente. Tô aqui na casa da minha irmã mais velha, com Deus na frente, são evangelhos, graças a Deus, são eles que nos carregam nas orações, é verdade, essa aqui é a minha irmã mais velha. Eu tô só arrumada, garoto. E pra você já tá arrumada, esse aqui é o esposo dela, pastor Adilson Paulino, costumo chamar de caco, caco de cunhado, só tem ele agora, viu? Só restou ele, viu? Pra carregar a gente nas orações. Ele tá aqui preparando a boia pra gente, ele tá na cozinha, ela fica sentada. Tá vendo? Estamos aqui em família, daqui a pouco chega o restante pra pegar a boia. Dizer pra vocês que o momento é difícil, mas estou feliz porque sabendo que Cristo tá no comando de tudo. Obrigado a vocês pelo apoio, e pra semana eu volto a postar vídeo, viu? Com novidade pra vocês. Rede Danone, agradecendo a todos. Um abraço. Bom sábado e bom domingo. Em nome de Jesus. Schloss Mar sulkit wohl. Tô ouvi. Tô ouvi. Tô ouvi. Tô. Eu avait dúvida.